Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Estão acompanhando o Chocolate com Pimenta? Bem, se você chegou aqui pela primeira vez, inscreva-se e ative o sino para receber todas as notificas do canal. Dona mocinha descobre a origem de Bernadette e promete guardar segredo. Estava grávida? O grande segredo sobre a origem de Bernadette, Kaique Brito, virá à tona nos próximos capítulos da reprise de Chocolate com Pimenta. Em uma conversa com Epaminondas, Ari França, dona mocinha Denise Delvecchio, descobrirá que a garota não é filha legítima de Jezebel, Elizabeth Savala, mas sim que foi adotada por ela na trama de Valsir Carrasco. Tudo começará quando o funcionário chamar a empregada de Ana Francisca, Mariana Ximenez, para ter uma conversa séria com ela. Porém, a princípio, o homem relutará em dizer toda a verdade, mas depois abrirá o jogo. Bom, a menina Bernadette é adotada. A dona Jezebel era casada, aí ela ficou muito doente. Então ela prometeu, jurou que se tivesse uma filha, iria dedicar à Santa Bernadette caso ficasse curada, revelar a ele, após ela prometer guardar segredo. Ela estava grávida? Vai querer saber a personagem de Denise Delvecchio? Estava, mas perdeu o bebê. Aí se curou e resolveu adotar uma menina. Ela só adotou essa menina para cumprir a promessa. Bernadette já chegou aqui grandinha, com os dois, três anos. Dona Jezebel dizia que não ia suportar choro de neném, responderá o veterano. Na sequência, Epaminondas ainda ressaltará que a babá da adolescente era Cândida, Ieda Dantas, e que foi ela a responsável por levar a menina para lá. Inclusive, quando chegou disse que era filha de uma amiga. Mas, Deus que me perdoe, às vezes sabe o que eu penso. Que Cândida é a verdadeira mãe de Bernadette. Só trouxe a filha pra cá para a dona Jezebel cuidar aqui na casa de Rico, tendo do bom e do melhor, comentará o serviçal. Garantindo que desmentirá toda essa história caso mocinha abra o bico para alguém. Se você gostou do resuminho, inscreva-se e ative o sino. Agora fiquem com o recadinho do Zé Aparecido sobre como ganhar dinheiro com o canal de notícias de futebol. Fala Zé! Se você tem interesse em ganhar dinheiro com o YouTube, eu preparei um curso especial pra você, onde você vai aprender o passo a passo de como ganhar dinheiro trabalhando com notícias, trabalhando com canais de notícias de futebol. O link está aí na descrição.